gente 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 poucos dias atrás eu estive em shanghai que é uma cidade bem conhecida aqui da china ela é a segunda maior cidade da china eu tentei mostrar um pouquinho pra vocês alguns pontos turísticos da cidade que estão bem famosos incluindo aqueles prédios todos e a parte histórica também gente acabei de chegar em shanghai é a cidade mais populosa da china com 24 milhões de habitantes como vocês podem ver a cidade é conhecida por esses prédios enormes e logo ali atrás está a parte antiga da cidade com as construções europeias vamos olhar em algum algum bairro da cidade que foram todos dominados por franceses por exemplo e arquitetura toda no estilo francesa exato é interessante ver toda a influência da arquitetura nos prédios começa a caminhar e sente que está assim na europa mesmo e é interessante que se mistura então esse contraste da arquitetura europeia com os sinais e letreiros e neon dos caracteres chineses é bem bonito de ver aqui nós temos então encontro do velho da parte velha da cidade arquitetura bem antiga com o novo com maior prédio de shanghai lá ao fundo shanghai então é a cidade mais cosmopolita da china e tem um histórico muito interessante de ser a primeira cidade que fez negócios marítimos de importação e exportação com o exterior então no passado muitas partes das cidades eram dominadas por países europeus como francia inglaterra então a gente pode ver aqui as construções europeia nessa parte antiga da cidade e logo ali na frente a parte nova tem muito estrangeiro muitas opções de festa muitas opções de restaurantes então assim tem até um ponto engraçado deixar na equipe muitos estrangeiros que moram lá vivem numa bolha da comunidade do país deles é verdade já tem um histórico de ter estrangeiros esses laços essas bolhas elas permanecem shanghai também é conhecido por esse shopping com várias marcas famosas são shoppings enormes e olha que legal lá ó a escada rolante ela é curvilínea muito show né tem uma coisa muito engraçada em shanghai que eu pensei que fosse bobagem camila mas eu cheguei lá e vi que a real as pessoas no norte da china são mais altas essa região então é bem antiga aqui de shanghai uma das regiões mais antigas a construção dela toda chinesa a arquitetura a gente vai entrar agora aqui no rio garden é um jardim super famoso com arquitetura chinesa que foi construído no ano de 1559 então ele tem mais de 500 anos esse jardim e olha a gordura desse peixe muita gente da comida para eles aqui olha ali e aqui tem tudo que possa imaginar de comer se hora de presente para comprar e muita gente muita gente muita gente e de noite essa região tá assim a gente toda iluminada e continua com muita gente comércio aberto gente acabamos de chegar aqui nessa região financeira e econômica de shanghai e esse é o maior prédio da cidade e o maior prédio da china e o segundo maior prédio do mundo a gente vai tentar subir lá no mirante gente aqui debaixo eles parecem muito grande eles não só parecem como são mas é assim a base deles ó essa região é toda nova e é muito linda olha os três prédios famosos e lá tá a torre pérola são 632 metros e 128 andares gente aqui está então a comparação dos prédios mais altos do mundo como a gente pode ver aqui esse que a gente vai agora é o segundo mais alto do mundo perdendo apenas para o Burj Khalifa em Dubai gente aqui então tá a visão aqui do topo do prédio tá bem poluído hoje mas mesmo assim dá para enxergar que esse aqui é uma cidade super grande e olhem aquele prédio que parece um abridor aqui de cima como é que ele é que legal ver ele assim né olha o tamanho dessa cidade lá que a gente estava antes ó gente por aqui assim para enxergar os prédios e essa daqui é a torre pérola que eles chamam muito lindo gente e quando a gente fala que a gente vai para xanghai a primeira coisa que os nossos amigos chineses falam que tem que comer o shaolongbao é um dumpling que seria tipo um ravioli chinês e só que ele tem um formato diferente e dentro ele tem a carnezinha e uma sopa então o mistério todo a aventura toda é em função de como comer ele porque você tem que segurar com os dois pauzinhos morder cortar um pedacinho tomar chupar aquela sopinha dentro e depois comer ou seja é uma vaca do seu balanço eu lembro que me falaram que os correto era colocar ele todo na boca e explodir na tua boca ai meu deus mas como é um negócio de calentinho mas tem uns menores né mas eu vi dessa vez lá em xanghai que tem uns enormes que eles colocam um canudinho ai não tomam com canudinho e depois comem o dumpling ai eu não acredito olha aqui gente café da manhã em xanghai a gente pegou aquele pãozinho baldo que vocês já conhecem que a gente já vai ver com outros vídeos dumplings e bolinho de feijão doce vamos ver como é que é e esse daqui é bolinho de chá verde esse senhor tá fazendo chá verde aqui ó e aqui ele tá mostrando como é que eles fazem esse chá verde pra secar a folha ali dentro desse negócio quente a folha de chá verde é assim e ela fica assim e ali eles vêm os diferentes tipos de chaveiros acabamos de chegar aqui então no museu de arte da china que fica aqui em xanghai tem uma arquitetura bem diferente e conhecida uma coisa que os turistas se preocupam muito quando vêm pra china é se locomover né porque como a língua é difícil a maioria dos estrangeiros turistas vão vir aqui não sabe mandarim mas shanghai pode ficar tranquilo se tu sabe inglês porque tem placa inglesa em tudo o metrô é super eficiente eu acho que é um dos metrôs mais eficientes que tem na china é incrível mesmo porque tem muitas linhas e muitas intersexuais e tem que se concentrar porque o mapa do metrô é uma bagunça você convém é gente esse daqui é o mapa do metrô aqui de shanghai tentem não se perder aí e a gente veio conhecer um templo bem famoso aqui em shanghai então e é muito lindo e aqui é vista aqui das escadarias aqui de cima no templo começou a chover agora e aqui não dá pra tirar foto dentro do templo mas dá pra ver que tem um buda muito grande lá dentro shanghai tem o porto mais ativo do mundo então pensa na quantidade de coisa que sai daqui é o maior fluxo de mercadorias chegando e saindo é no porto de shanghai essas coisas tudo aí do aliexpress que vocês compram tá saindo de lá gente olha que lindo que fica de noite em cima é